Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito E hoje a gente vai fazer o unboxing da placa de captura 4K USB 3.0 da Hulls, mano Enfim, deixa... quase caiu, meu Deus, deixa muito like, se inscreve aí E hoje eu vou falar um pouquinho, mostrar como é que funciona e meu Deus, quase caiu Enfim, chegou aqui, mano, ela chega nessa embalagemzinha Ah, e uma informação importante, eu estou vendendo essas placas de captura pela Shopee por 90 reais O pessoal na internet tá vindo acima de 100, 140, 200 reais O link pra compra tá aqui na Shopee, mano, corre que só tem, eu acho que 5 unidades, mano Corre que tem 5 unidades, link tá na descrição pra comprar, beleza? Enfim, dito isso, galera, vamos mostrar pra vocês aqui, ó É bem simples a embalagem, tá, gente? É assim que vem, não vem caixa, não vem nada Ó, vocês estão vendo aqui, ó É a placa de captura, vem o manualzinho, deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui, mano Manualzinho, nossa senhora, é bem difícil tirar Peraí Tirei o manual Esse é o manualzinho As imagens Vem em chinês, se eu não me engano, só não, tem em inglês ali, ó Hardware Mostra tudo bonitamente, isso ali, ó Como é que funciona a placa de captura Só conectar e plugar Enfim E aqui tá em inglês, ó, mano Inglês Filters Ó como é que faz, aplicações As informações técnicas E tudo mais, beleza? Então, esse é o manualzinho que vem Padrãozaço, tá? Não pensem que vai vir um Um manual Sei lá, mais top que esse Porque não vem, mano E é isso que vem E agora a gente vem pra melhor parte, olha só Essa é a nossa famosa HDMI da Huls, mano Placa de captura Olha só como é que ela é Ela é tipo um chumbo de metal, ó USBzinho ali, ó 3.0 Aqui, ó Pra entrar HDMI Muito bem feito Por sinal, gente Muito bem feito mesmo, ó Input E é isso, galera Essa é a placa de captura Pra que que ela serve, Rafael? Pra quem não sabe Primeiramente eu vou mostrar a minha lojinha do Shopee E vou falar as especificações dela aqui, ó Tamo aqui Pra mostrar pra vocês Essa é a minha loja Da Shopee Tá 90 reais O frete tá saindo grátis, mano Ou seja, tu só vai pagar 90 reais Pode comprar Com cartão de crédito Boleto Como tu quiser aí Enfim Garantir a Shopee É tipo mercado pago Eu só recebo depois que eu receber o produto E funcionar, beleza? Então é isso A aplicação dele Que eu tinha comprado inicialmente Era pra câmera Essa que tá gravando Uma Canon SL3 Porém Porém, né Ela já tem software Desde setembro de 2020 Eu tinha comprado há um tempo atrás, né Essa aqui eu comprei para revender Eu comprei justamente pra câmera Funcionou perfeito, galera Mas ela tem software agora Na época eu vendi Agora eu comprei pra revender E mostrar pra vocês Seguinte Eu tenho outra aplicação pra ela Espelhar o meu telefone Fazer gameplays Tipo Nobru, tá ligado? Nobru O cara do Free Firezinho Então, mano Obviamente que deve ter outros jeitos Mas o que eu sei É isso aqui, mano A gente vai precisar De uma placa de captura E Disso aqui Mas enfim Voltando aqui, ó Tela cheia Isso aqui, mano Outra coisa que chegou É um adaptador Pra telefone Tem pra iPhone também Eu paguei Não lembro o preço que eu paguei Não foi barato Foi importado Aqui eles tacam a faca no Brasil, mano Aqui tu paga 80 reais 100 Mas olha só Ele tem entradinha HDMI Entrada pra carregar Pra aqui, ó Pra carregar o telefone Durante o jogo E o tipo C, ó Ou seja Eu vou pegar o meu telefone aqui, ó A gente conecta Isso daqui aqui No telefone Bonitamente Esse aqui A gente conecta Uma HDMI Está aqui E daí Vocês já viram, né, galera Essa HDMI Vai no adaptadorzinho Aqui, ó E eu conecto no PC Galera Tem outro jeito Mais fácil Não precisar Dessa plaquinha aqui Mas Eu vou usar ela Pra demonstrar Que ela pode ser usada Assim Eu vou conectar aqui No computador Já reconhece direto O HDMI conectado Não preciso fazer nada No meu telefone Já reconheceu Eu vou mudar pra minha Outra tela aqui Eu pretendo fazer lives Agora, mano Aqui, ó Peraí que não tá ainda, mano Não tá ainda Eu vou selecionar Minha telinha aqui Pra vocês entenderem O que eu estou falando USB vídeo Vamos ver se pegou aqui Deixa eu arrumar aqui Tô arrumando aqui Pra vocês, mano Só um momento Eu já nem sei mais Eu não sei Pra onde eu vou Tá, eu já sei Eu tenho que tirar Deu, ficou preto Agora eu seleciono USB vídeo De novo Aí, moleque Vocês podem ver aqui, ó Tá pra girar Cadê girar Retrato Ó, mano Por exemplo Eu vou abrir um jogo Aqui agora Agora pra vocês verem Mobile Legends Normalzinho Que delícia Tá pedindo pra atualizar ali A gente atualiza Mas vocês estão vendo Que tá funcionando Aqui agora, ó, mano Só pra vocês verem Que não é balela, ó O que tá aparecendo ali É a atualização, mano Tá atualizando Em tempos reales Tá ligado Uma coisa importante Que daí, tipo Vocês estão vendo ali Ah, Rafa Mas e o som disso, mano Cadê o som? Tá ligado? Tem como configurar Eu não vou configurar agora Aqui o som Da placa de captura E tudo mais Daí Entra outro vídeo Mas só pra mostrar Que tem sim como Funcionando Perfeitamente E é isso, mano É isso que eu queria mostrar Pra vocês Livezinhas Olha aí, ó Estilo Nobru Pegando as recompensas Diárias aqui Login 7 dias Vamos reivindicar Tudo, mano Bonitamente, ó E era isso, galera Se tu gostou, mano Deixa o like Se inscreve no canal E esse foi a dica, mano Essa é uma Das funcionalidades Da placa de captura Da Rus 4K, né Obviamente Tem outras Por exemplo Capturar Playstation 3 Playstation 4 E o link pra compra Tá aqui na descrição Então, mano Compra que é GG Easy, beleza? Então era isso Espero que vocês tenham gostado Então deixa o like Valeu Falou E fui